E as férias estão chegando, né? E você deve estar preocupado. Aonde é que eu vou levar minha família, né? Pra passar as férias tranquilamente. Olha, Vila Amar Empreendimentos tem o local certo pra você. Eles já estão há um certo tempo no nosso programa, sempre com lançamentos na área de lazer, de férias. E fizeram um grande sucesso com o primeiro empreendimento que foi o... A pousada do Vale que nós lançamos há um mês atrás e foi um sucesso de vendas aqui com você no Shop Tour. Bom, e agora você tá com qual? Com a pousada do Mirante. Nós estamos terminando a pousada do Mirante e estamos com as últimas unidades da venda. Seriam só três unidades que restam, gente? Só três unidades tem. Fica numa localização legal em Boiçucanga, tem praias lindíssimas, um lugar fácil de você chegar saindo aqui de São Paulo. E o que é mais importante, por ser só três unidades que estão sobrando, ele vai fazer um preço promocional pra você. A área de lazer já está em fase de construção. Exato, até o final do ano nós estamos entregando a parte de lazer, a parte social. Tá, só que os chalés já estão prontos. A imagem já está entrando no seu vídeo. Esse chalé já tá prontinho pra vocês. Se você fechar negócio com ele hoje, a semana que vem, você já pode levar a sua família pra lá e passar suas férias lá em Boiçucanga. Esse chalé contém um dormitório, sala, cozinha, banheiro e varanda. Agora, essa área social que eles terminam agora no final do ano, está incluso sauna, piscina, salão de jogos e playground. Quer dizer, uma beleza, né? Férias perfeitas. E o que eu achei bárbaro é que assim, a criançada entra de férias e a mãe acaba fazendo a comida. A mãe nunca entra de férias, os pais nunca entram de férias, né? Lá entra. Lá fica sossegado, não tem problema algum, nós temos serviço de governança, completo serviço de hotelaria. Serviço de hotelaria, lavanderia, quer dizer, férias mesmas, de verdade. E tem uma outra coisa muito interessante também. O PUL fica a cargo da Vila Mara Empreendimentos Imobiliários. Caso você esteja aqui em São Paulo, feriado, não queira viajar, você pode alugar esse chalé e pode ganhar dinheiro com isso. E vocês fazem isso para o pessoal que estiver interessado. Exato. Administração, providencia... Por conta da Vila Mara, né? Bom, quer dizer, além de você estar fazendo um grande investimento, você também está dando para a sua família uma tranquilidade de vida belíssima, né? Total. Total e tendo lugar para você passar as férias com tudo isso que eu te falei. Bom, o preço promocional que a Vila Mara Empreendimentos está fazendo, olha, sai R$ 39 mil esse empreendimento. Só que ele vai fazer da seguinte forma para você. Você dá R$ 14 mil de entrada. Exato. E o restante? Em cinco parcelas de R$ 5 mil. Olha, Líndia, fixa, gente, sem correção, sem nada. Você deu R$ 14 mil, já pode estar lá levando sua família, passando férias, alugando, inclusive, para ganhar dinheiro. E você divide o resto em cinco parcelas de R$ 5 mil. Esse final de semana eles vão estar lá para receber você. Agora, fala a localização para o pessoal. Praia de Boiscanga, fica a 170 quilômetros de São Paulo. Chegando em Boiscanga, passando o segundo posto de gasolina a 400 metros à frente, temos uma placa bem grande, escrito Empreendimento Pousado do Mirante. Ai, chegamos lá, beleza. E a partir de segunda-feira, se você quiser alguma informação, ligue 3064-6150. Eu acho que vale a pena dar essa qualidade de vida para a sua família aqui na Pousada do Mirante.